No episódio de hoje, vamos encarar lama, frio, muito vento e até cobra. Tem muitas cobras por aqui, pessoal. Olha a cobra! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Já na hora do almoço, tudo bem com vocês? O dia tá começando na hora do almoço, e hoje vai ter um feijãozinho. Ai, que delícia! Faz tempo que a gente não faz um feijãozinho, vai ser só feijão, feijão com farinha. Amanheceu muito frio por aqui, tava 6 graus negativos e tinha vento, então a gente ficou aqui dentro do carro meio dia todo, só fui dar uma voltinha com a Laura ali pra ela fazer um xixi, mas ela também só foi e fez xixi e já voltou correndo pro carro porque ela sentiu frio e aí estamos aqui dentro, ficamos trabalhando e agora vamos almoçar e seguir viagem. e eu convido vocês a seguirem junto com a gente. E hoje vai rolar aquele pirãozinho de feijão. Agora é só mexer, mexer! Acho que eu botei farinha demais. Perdeu a prática de fazer pirão? Não, é que eu quero fazer bastante. Agora eu tava lembrando que o meu vô, o vô Angelo, ele nunca almoçava sem comer pirão. Sério? Uhum. Tinha que ter pirão todos os dias. Todo dia? Todo dia. Isso é farinheiro. Uhum. Quem acompanhou o último episódio sabe que sair desse mato não é uma tarefa muito fácil e depois para a Vanzona. Tinha que ter pirão todos os dias. Tudo. E que eles vão ter que ter que ver. E o que dizer dessa ponte? Linda e toda de madeira. Um viaduto de madeira. Essa é a primeira. Aproveitamos a infraestrutura da cidade de Rapid City para completar nosso tanque de água, que estava quase vazio. Só não cantávamos com tanto frio e um vento bizarro. Gente, vocês não tem noção do que é esse vento. Então eu e a Lailinha aqui, e o Dudu está lá fora, colocando a água numa torruma. Eu estou rindo, porque vamos ver se ele vai repetir o que ele falou. Eu vou morrer de frio. Vem cá, vamos desligar isso aqui. Ai, meu Deus. E estou só na metade da caixa d'água. Olha aqui, olha a força que tem que fazer. Eu estou indo, juro. Eu estou indo. É muito frio esse vento. Só encheu a metade da caixa. O Dudu falou que ele nem vai tomar banho mesmo. Aí eu tenho que ficar aqui para abrir a porta e ficar segurando, porque senão abre tudo e voa tudo. É um frio doído, é um frio doído. A gente não tinha pego um frio assim ainda e chegamos, entramos aqui na Dakota do Sul e é esse frio assim por conta do vento mesmo. Um vento gelado, que arde, sabe? Que dói. Ai, quero ir embora desse estado. E não foi fácil colocar água na vanzona, mas precisávamos. Não consegui encher, porque se eu enchesse ia cair a minha mão fora. É. Está congelando já. E a gente nem mostrou para vocês, assim, porque para fazer o dumping hoje, conseguir água, foi uma novela. A gente teve que ir em uns três lugares diferentes até conseguir. É o terceiro lugar. É um lugar que não tem água, o outro tem o dumping. Aqui tinha tudo. E aqui tinha tudo. Era só ter vindo dinheiro. E o combustível é mais barato ainda. E ainda o combustível é mais barato. Tem dia que as coisas saem tudo atravessado. É. Mas, enfim, né? Deu tudo certo na medida do possível. Vamos seguir viagem. Badlands National Park. Traduzindo, Parque Nacional das Terras Ruins. Ou das Terras Difíceis. E hoje, especialmente, a terra está difícil por aqui. Mais ainda. Tem um vento de 50 km por hora que ele não para o tempo todo. Vamos ver como é que vai ser a nossa visita aí. Nós estamos chegando aqui 4h30 da tarde porque dizem que o melhor horário para visitar esse parque é no final do dia. No pôr do sol. Vamos apresentar nosso passe anual aí. E entrar em mais um parque nacional. E esse parque, inclusive, é a dica da Angela, nossa inscrita que vive em Kansas City. E na placa desse carro aqui já tem a dica do nosso próximo estado, hein? 10 mil lakes. Uau! Será que a gente vai conseguir dormir na abelha de um? Nossa, é muito largo. Eu não tenho nada de dizer aqui. Eu não tenho nada de dizer em espanhol, mas... Em português? Oh, meu Deus! Oh, obrigado! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Ele disse que o carro da frente era de colombianos, por isso que ele se espantou. Como vocês são do Brasil? Ali na frente tem um carro da Colômbia. E aí ele disse, você não vai acreditar, eu não tenho nenhum mapa. Layla, calma Layla. Eu não tenho nenhum mapa em espanhol, mas eu tenho um em português. E essa é a Layla. Que que foi? Ela queria conversar com o Ranger. Que que você quer, meu amor? Tu tá com fome? E a gente rodou uma hora, e é muito impressionante, porque toda essa uma hora que a gente rodou, é com esse visual aqui, ó, de grama. Um gramadão, parece uma pastagem, fora fora. Me desculpem o vento aí, mas não tenho o que fazer. Aí de repente, você entra no parque, e já começam as bedlands. São cânions, são erosões também. Coloridos, realmente, é um visual bem diferente. Que lindo! Cheguei no primeiro mirante. Pra vir foi bom, porque eu tô a favor do vento. Agora vamos ver na hora de voltar. Tem até um banquinho pra sentar aqui, eu quero ver o cara sentar aqui, ele fica encarangado, não sai mais. Vamos lá, que é só o começo. Bora pro carro. O parque é bem grande, gente. Tem 240 mil hectares. E ele foi fundado lá em 1978. O mais curioso é que ele carrega esse nome, Badland, que são terras ruins, justamente porque as primeiras pessoas que começaram a desbravar aqui o local, que foram franceses, eles tinham muitas dificuldades pra conseguir cruzar essas terras. Então, por isso que eles colocaram o nome de terra ruim. Além dos desafios, né, que toda essa erosão que tem esses cânions, essas formações, também tem muitas cobras por aqui, pessoal. Olha a cobra! Eu tava distraída! Eu só esperando ela falar em cobra. Ai, meu Deus! Ainda que não tem que ir na tua perna. Eu morro de medo, gente! Tem gente que acha bonitinho, que gosta, de sei o quê. Não, eu acho feio, me desculpe. Eu sei que ela tem a sua função na natureza, respeito ela, mas eu não gosto de cobra, gente. Tem pavor, pavor. O que eu achei bem curioso também é que o Badland, ele era mar. Há cerca de 75 milhões de anos atrás, aqui era tudo mar. E aí, claro, né, o processo de erosão da água, das chuvas, do vento e desse clima extremo que tem aqui, o muito calor no verão e o muito frio no inverno, acabaram moldando todas essas esculturas naturais. Eu vou falar um negócio pra vocês. Essa terra aqui é aquela argila, é igualzinho que eles fazem em tijolo e telha no Brasil. Eu sei, porque lá na nossa região tem fábrica de tijolo, fábrica de telha, e é tudo feito com esse tipo de argila aqui. Sim. Ah, essas argilas, elas têm essa origem de ser do fundo do mar também e cinzas vulcânicas. Mas, claro, lá é um processo de mais de 75 milhões de anos. Pra ir a favor do vento, todo santo ajuda. Agora, pra voltar contra o vento, como dói. É muito frio. E aqui tem o Vistor Center, pessoal, mas ele fecha às 4 horas da tarde. E aí, trabalhinho bom. Abre às 9 e fecha às 4. Por aqui também tem estrutura de camping e custa 14 dólares à noite. Achei o valor bem bom. Mas tem um lugar aqui próximo e é free. Custa zero dólar. Exatamente. É bem melhor, né? É, e é bem bonito também. Os amantes de aves também costumam vir nesse parque pra poder fotografar e ouvir os passarinhos. E, realmente, a gente foi fazendo as trilhas e foi ouvindo os pássaros. Porém, como tem muito vento, a gente não conseguiu captar o som deles. Pra poder mostrar aqui pra vocês. Mas é um canto bem bonito, né, Du? Mesmo antes a gente estacionou o carro e também tinha um passarinho cantando. É tão forte que eu acho que a câmera deve ter peco. Será? Aham. E é um passarinho que fica no chão. Eu fiquei procurando ele nas árvores e ele tá no chão. E ele se camufla bem com esse capim, que é tudo igual. E aqui tem mais uma trilha. É a Fossil Trail. Porque aqui viviam animais pré-históricos. E existem muitos estudiosos que seguem por aqui fazendo pesquisas e encontrando os fósseis desses animais. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nessa trilha que a gente consiga ver. E eu achei que a gente ia ver o fóssil, né, na argila, na terra. Mas não, eles retiram e aí colocam aqui numa exposição. Olha, esse fóssil, por exemplo, é de cerca de 32 milhões de anos atrás. Que maluco, hein? Nossa. Olha, esse é bem pequenininho. Cachorro. De 28 a 37 milhões de anos atrás. Antes eu falei pra vocês que essa argila era boa pra fazer tijolo e telha. A França não queria nem que eu botasse isso no vídeo. Agora eu posso provar a natureza sábia. Ela é sábia. Olha aí. Olha isso. Olha quanta casinha. Agora eu não sei se isso é de passarinho. Pelo tamanho, é de passarinho. Ah, aqui tem umas, dá pra filmar bem pertinho, ó. Cuida, sai um bicho aí. E te marar. Já pensou ser uma cobra? Que doido isso aqui, gente. Muito legal. Que argila, hein? Boa pra construção. Como é que é os João de Barro? Fazem a festa. O legal de filmar, que eu não preciso falar pra vocês, continua tendo muito vento. Tem mais um mirante por aqui e a vista é muito bonita. Deixando mais um mirante para trás e nós já estamos rodando aqui dentro há duas horas. Chegamos às quatro e meia e já são dezoito e trinta. O salzão tá lá ainda, tá bonito, a gente vai descer aqui agora, tem um visual bem bacana. E ainda faltam dez quilômetros. E olha lá, ela já tá cavando aqui na caminha dela, porque ela já tá na hora dela dormir. E eu posso garantir pra vocês que a terra é ruim mesmo. Olha quanta ondulação nesse asfalto. O tempo todo. Ele é todo ondulado. Quer dizer, a terra é tão ruim que nem um asfalto bom não é toa. E nós chegamos no mirante mais bonito, mas olha a minha situação pra tentar ter coragem de sair dessa van. Peraí que eu vou abrir a janela, a porta. O cara ali andando, ó. Olha o cara andando. Não é exagero. Não é exagero, quase não consigo abrir a porta. Então eu acho que eu nem vou conseguir sair. Com muita dificuldade por causa do vento, encarei a descida para o último mirante. E valeu a pena. Eu vou ter que entrar desse lado, porque do lado de lá o vento vai arrancar tudo aqui de dentro. Aqui é o lugar pra assistir o pôr do sol. Mas galera, não tem como ficar lá fora. Vocês viram o vento? É assustador. Vamos ver se atualiza a velocidade do vento aqui. Sem dúvida é o vento mais forte que a gente já pegou. Hoje é aquele dia que você deveria estar dentro de casa. Não aqui. A gente tá dentro de casa. Mas a nossa casa tá balançando 55 a 60 km por hora. Então a gente já pegou mais forte. Nós já pegamos mais forte que isso, né? 70. As rajadas de 70. Não, a gente fugiu, né? Das rajadas de 70. Mas cara, 60 km por hora é muita coisa. E o problema maior é que agora chegou a hora de ir acampar, né? Porque a gente precisa dormir, passar essa noite. Já são sete horas e ainda tem sol. Então vamos seguir. Porque eu acho que tem um lugar legal aí pra gente acampar. Vamos ver se tem menos vento. E se esse vento para. Oremos. E depois de um circuito de quase três horas? Duas horas e meia. Duas horas e meia. Estamos saindo do parque. Pronto. Daqui em diante a gente pode acampar. Se nós acharmos algum lugar. Só não pode fazer fogo. Nem tem como fazer fogo, né? Com esse vento. Acredito que vai dar certo, né? Porque tá cheio de motorhomes por aí. Tem bastante motorhomes aí. Vamos ver como é que nós vamos lidar com esse vento. É, isso é um problema. Não é só a terra que é ruim. O vento é ruim também. Olha, é vista. É... O problema é o vento. Só que o vento tá vindo do outro lado. O problema é nivelar essa vanda. É, eu não quero que estacione aqui na beiradinha. Não, eu acho que eu vou botar bem aqui, ó. Nem vou ficar procurando ninguém. Ou atrás do busão azul. Tem as antenas aí, mas eu acho que eu vou botar bem aqui mesmo e pronto. Aqui ainda protege um pouco, porque tem a montanhazinha pequenininha ali. Olha o vento, olha, olha. Deus. Loucura, galera. Eu estou aqui organizando a janta, que vai ser a omelete de airfryer. Coloquei aqui quatro ovos, um pouquinho de brócolis, espinafre, tomatinho, queijo e temperos. Páprica, orégano, cúrcuma, tudo que tem de temperinhos e sal. Isso, agora eu vou colocar aqui na airfryer. A gente coloca o direto no papel manteiga mesmo. E eu e a Laura voltamos lá da rua quase congelados. E a França já está fazendo uma jantinha aí pra nós. Eu estou vendo que tem avocado, tem torradas. E omelete. Já mostrei pro pessoal. Ah, já? A casa ficou um pouquinho bagunçada, porque eu não tive coragem de colocar a Starlink lá fora. De tanto vento, eu tenho medo que ela caia. Então eu não coloquei. Daí ela está aqui dentro, porque a gente está deixando sempre aqui. Porque é mais fácil. Chega num lugar, pega e já apanha ela pra funcionar. E daí está um pouquinho bagunçadinho aqui. Mas amanhã de manhã não é pra ter vento, então amanhã de manhã ela vai funcionar. É por isso que eu não sou magro, né? Torradinha. Omelete de airfryer. Avocado. E uma cervejinha pra esquecer do vento. Deliciosa. Já está todo mundo escondido do frio aí. Aquecedor ligado, bombando. Está muito frio. Continua muito frio. Já está um grau negativo já. E é só nove horas da noite. Deve que ia ir pra menos seis, menos sete nessa casa aí. Está todo dia assim. É isso. Vamos ficar aqui embaixo das cobertas assistindo um filmezinho. Uma boa noite. Um bom descanso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau.